Olá, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos encontros de aulas de matemática. Se esse é o seu primeiro acesso, eu sou o professor Roberto, o canal tem o meu nome completo, Roberto Nunes Pinto. Eu deixo como uma sugestão, se você quiser ajudar o nosso trabalho, de se inscrever no nosso canal. Então, caso, somente caso, você goste da explicação, caso você ache a explicação elucidativa, esclarecedora, então você deixe um like. Eu peço que deixe um like. Ninguém é obrigado a nada, claro. Nós vínhamos falando sobre as quatro operações aritméticas básicas. Adição, subtração, multiplicação e divisão no conjunto dos números naturais. Resolvemos exercícios, efetuamos adições com detalhes, subtrações com detalhes. Você já parou para pensar o que significa pegar emprestado na subtração? Eu expliquei. O que significa vai um na adição? Eu expliquei. Expliquei a multiplicação, um pouco de detalhes. Fizemos divisões. Fizemos divisões exatas, divisões não exatas. Exata aqui tem resto zero. Não exata é a que deixa um resto maior do que zero. Já expliquei que o resto é sempre menor que o divisor. Foi falado isso já. E nós agora estamos resolvendo problemas. Resolvemos expressões numéricas, algumas. E agora estamos resolvendo problemas envolvendo raciocínio lógico e as quatro operações. Já fizemos a questão um, dois, três. Eu deixei um vídeo para cada questão. Para não tomar muito seu tempo e não ficar muito cansativo. Então nós vamos resolver agora a questão quatro. Ela pede para você acompanhar a divisão. Acompanhe o procedimento. Acompanhe o desenvolvimento dessa divisão. Note que tem alguns asteriscos. Determine o valor de cada asteriscos. É a proposta da questão. Vamos lá. Como é que nós dividimos 5 mil e alguma coisa por 3? Nós começamos pelo 5. O 5 é maior do que 3. Se fosse igual a 3, se aqui fosse 3, eu também poderia começar a divisão só por esse algarismo aqui. Tá ok? Vamos lá. Vamos dividir 5 por 3. Dá 1, claro. 3 vezes 1, 3. 5 menos 3, 2. Aí desce. O algarismo seguinte desce. Formou um certo número aqui. Que você não sabe qual era. Mas note que o quociente nessa etapa foi 9. E eu sei que 3 vezes 9 é 27. Esse número aqui, 20 e alguma coisa, menos 27, deixou o resto 1. Esse 9 é esse aqui, ó. Vou puxar uma setinha. Agora, eu te pergunto. Que número menos 27 é igual a 1? 28, né? Então, aqui é 28. Esse algarismo que desceu aqui foi 8. Já achamos 2. Esse é o mesmo que esse. Vamos lá. 19 dividido por 3. Simples, não é? Para você que acompanhou as nossas aulas de divisão, você vai chegar facilmente que aqui é 6. 6 vezes 3, ou 3 vezes 6, 18. Então, aqui vem 18. Eu vou apagar o asterisco por falta de espaço. Aqui vem 18. 19, menos 18, 1. 1. Aí desceu o 2, ó. O algarismo 2 desceu e formou o número 12. 4 vezes 3 é quanto? Não é 12? Então, esse asterisco aqui é o 2, na verdade. 12, menos 12, 0. Divisão exata. Então, o valor de cada asterisco. 8, 8, 1. 8, 2, 0 e 6. Ok? Bem legal essa questão, né? Esse número, como deu resto 0, é porque ele é divisível por 3 mesmo. É uma divisão exata. E eu vou passar aqui, aproveitar a ocasião, para passar uma dica. Somos algarismos desse número. Vamos lá. 5 mais 8. 13. 13 mais 9, 22. 22 mais 2, 24. 24, de uma forma simples, tá? 24, tá agora do 3? Tá, não tá? Então, esse número todo é realmente divisível por 3. E o resto 0, confere. Tá ok? Ficam aqui, então, algumas dicas. Eu desejo que todos tenham um bom estudo, todos tenham bom desempenho nas suas provas na escola, provas de concurso. Nós aproveitamos um pouquinho para falar de raciocínio lógico. É sempre muito bom raciocínio lógico, exercitar um pouquinho a lógica, exercitar um pouquinho o raciocínio, botar a cabeça para funcionar, porque muitos concursos pedem questões nesses formatos aqui. Então, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Em nome do Senhor Jesus. Deus. es. ERBoxa. 1 .